A gente precisa aí da determinação da galera aí, entendeu? Porra, o Thales em um mês e meio, ele pegou o Covid duas vezes. Porra, a gente quer que os jogadores comem grama. A gente está tomando gol aí, o capitão não está revistando, não está falando nada. A gente vê a tua atitude, o nosso poder aí da palha que ele teve. Só você foi lá e resgatou ele, deu o apoio, entendeu? Porra, a gente está cobrando de vocês aqui só determinação. Não, esquece a área política, que a política do Vasco já aconteceu. A eleição foi dia 7, 2021 vai ter um novo presidente, vai ter um novo presidente. Agora, cadê a galera, cadê a determinação? Porra, a gente está tomando gol, ninguém está cobrando ninguém. A gente quer cobrança. Porra, a gente está aí. Olha só, uma palavra. O senhor vai precisar, o senhor vai precisar. Vamos aí, vamos. Tá bom, tá aqui nesse caso. Calma, calma. Vamos pegar o eleito. Babá, babá. Tranquilidade. Babá, a gente vai lá. Todo mundo que vai se namorar. A gente vai se namorar lá. Leator, vem acima, por favor. Por favor. Vamos. Astur. Você excluiu a sua palavra. A gente aqui está cobrando só determinação, só insistir. Vamos insistir. Olha só. Tá aí. Calma aí, professor. Calma aí. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É um momento. Calma aí. Ó, um minuto, um minuto aqui pra organizar, por favor. Um minuto, mais uma vez. Ricardo, nada contra. A sua contratação, antes da sua contratação, foi passado um vídeo do senhor aqui, sabe como? Cobrando jogadores, cobrando a arbitragem, chutando o balde. É isso que a gente quer ver em campo. Não é uma substituição sabendo que o jogador tá saindo ruim. Não teve produtividade dentro do campo? E dá tapinha nas costas, sorriso lá. Não, só pra não ter problema. É básico, aqui é morando mesmo. Olha só, o início do ano, pediu uma homenagem, parabenizando, parabenizando. Tá parado, valeu, obrigado. O seu comprometimento com o elenco, é isso aí que a gente tá cobrando. Um passe errado, a gente tem que comprar. Um bom, a gente tem que ir lá, o grupo lá, todo mundo, um abraçando o outro. E a gente não tá vendo isso. Eu não estou acreditando com a política do clube. Porque o presidente tá cagando e andando. Ele não queria dar oportunidade de troço. O presidente tá cagando e andando. E um mês e meio, pegou o Covid duas vezes. Ele tava brincando de futebol. E vocês estão passando mensagem aí, pra final do ano, pra confraternização. Marcos, um chulo, um chulo. Rapaz, é pra também te ver o rapaz. É o rebaixamento, rapaz. Bairro de porra. Seu perigo, seu ganho. Só uma meta. Seu perigo, seu perigo, seu perigo. Seu perigo, seu perigo, seu perigo. Seu perigo, seu perigo, seu perigo. Eu tenho certeza que um ano atrás, antes de tudo dormir, eu pedi a Deus para abrir sua porta. E Deus te rescatou, tu veio da base, tu sabe o sofrimento que aqui a gente passa. Hoje em dia tu é jogador, tu é titular, a gente quer que vocês comem grama, determinação. Porque o ano vai virar, a gente não pode ser chacota, a gente não pode viver dessa forma. A gente não pode viver dessa forma, Ibamã, cadê a tropa da Iena? Cadê aquela alegria dentro do campo? Cadê aquela determinação? A gente só quer cobrar, a gente está aqui acobrando e apoiando vocês. Mais uma vez, a organizada. Calente, 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 vou jogar as fotos, vou jogar as fotos, calente, duas vezes. Ali lá. Independente, diz. Independente, uma vez. Ainda mais você, que vem lá da base, Tales. Tu sabe o sofrimento, Tales. Tem muitos aqui que é vascaíno de raiz. Tem muitos aqui que quando virar um ano, tem propósito de outros direitos. E a gente vai continuar, Tales. Mas garoto novo, planta para colher. O clube aqui tá aproveitando os atletas, tá aproveitando a política do clube Que não tá tendo seriedade A gente vai chegar lá Entendeu? A gente vai chegar lá também A política do clube já aconteceu Pô, atenção à frente, mano, desse carreata todo, mano A gente precisa de vocês Mano, pra gente ver o jogo de vocês e o final do Brasil A gente troca a ferrada formativa Pô, tem que filmar pra... Tem que filmar pra divulgar, pô Só um momento, só um momento Só um momento A gente só tem vocês A gente vai chegar no final do Brasil A gente vai chegar no final do Brasil Pra lá trabalhar o Brasil